...regiões de Serrinha, Guanambi, Juazeiro e Senhor do Bonfim. Geraldo José, da Rádio Juazeiro AM e da Rede GN, site da região. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos os amigos radialistas e jornalistas da Bahia. Governador Rui Costa, a partir do momento que o governo do Estado decretou medidas restritivas mais intensas e mais fortes em Juazeiro e Norte da Bahia, comerciantes de vários segmentos aqui de Juazeiro começaram a nos questionar se haveria a possibilidade desse lockdown ser ampliado. O decreto estabelece as medidas mais restritivas hoje e amanhã afindando exatamente às 5 horas da quarta-feira, dia 10. Há possibilidade, há probabilidade de expansão, de ampliação desse decreto, governador? Boa tarde. Boa tarde, Geraldo. Eu quero pedir a contribuição de todos e entender que as pessoas compreendam que essa não é uma doença individual de quem fica doente. Essa é uma doença coletiva, que passa de uma pessoa para outra. Então, coletivamente, nós temos que combater essa doença. E a forma de combater é evitar o contato entre as pessoas. O vírus passa de uma pessoa para outra. Se a gente afastar as pessoas, o vírus não vai ter como contaminar a outra pessoa. E, portanto, esse é o nosso objetivo, diminuir o número de contatos entre as pessoas e, consequentemente, diminuir a contaminação. Então, acho, se todos contribuírem, que será desnecessário. Nós estamos abrindo 20 leitos aí, 10 em Juazeiro e 10 em Sônia do Bonfim. A expectativa é que a gente pare o crescimento da doença, contenha o crescimento. E você, que está me ouvindo, pode ajudar. Eu tenho pedido aos prefeitos também para monitorar quem está positivo. Como é que a doença se reproduz? É uma pessoa que está doente. Às vezes, é verdade, a pessoa não sabe que está com a doença, porque a pessoa não tem sintoma nenhum, chama-se assintomático, ou seja, pessoas sem sintomas, mas ela transmite o vírus para várias pessoas. Infelizmente, infelizmente, também tem aquelas pessoas que sabem que estão com o vírus, já fizeram o exame, já vi o resultado que deu positivo e, mesmo assim, as pessoas saem para a rua. Então, essas pessoas estão conscientemente contaminando outras pessoas. Então, eu tenho pedido aos prefeitos que, se a gente conseguir manter quem está em casa que deu positivo, a gente vai conter a disseminação da doença. Então, você, se é vizinho de alguém que sabe que está doente, se essa pessoa está saindo para a rua, informe a Secretaria Municipal de Saúde que a pessoa está indo para a rua. Ela está cometendo um crime, crime contra a saúde pública. Existe previsão criminal no Código Penal desse tipo de crime. Então, é importante que as pessoas que deram positivo fiquem, pelo menos, dez dias, a partir do dia que receber o resultado do seu exame, dez dias em casa, sem ter contato até com seus parentes, para não passar o vírus para eles, e não saia circulando na rua para não disseminar o vírus para outras pessoas. Então, a expectativa é que a gente suspendeu esses dois dias em função que já estava com 100% de ocupação. Nós não tínhamos para onde mandar essas pessoas se aparecesse alguém mais doente. Então, suspendemos dois dias para segurar o crescimento, enquanto a gente abre esses 20 leitos. Dez em Juazeiro, dez em cima do Bonfim. Mas eu quero renovar aqui o meu pedido de ajuda a cada um dos baianos e baianas da região norte. Dez em Juazeiro, dez em Juazeiro. Obrigado.